A mão que toca o violão Se for preciso, faz a guerra Mato o mundo, fere a terra A voz que cata uma canção Se for preciso, cata um rio Vava a morte Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defender a silva é guarda E grita, eu vou Bailão, violão, canção de espada E viola no arado No campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desvelando pau, cantando Liberdade Pra defender a silva Levanta e grita Eu vou A mão, violão, canção de espada E viola no arado E violão, canção de espada E violão, canção de espada Porta, bandeira, capoeira Desvelando pau, cantando Liberdade 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 E violão, canção de espada E violão, canção de espada